Stop Flex, olha, eu tava conversando aqui com o Sérgio, essa novidade você vai encontrar só aqui na UD99. Breve, você que quer ser representante de Stop Flex, pode entrar em contato, né? Pode entrar em contato. Ou nas lojas, ter esse produto, que é uma sensação. Primeiro que aquela história de flanelinha fica, pode vir, chega mais. Já acabou. Já acabou, né? E pra você que tem aí no condomínio muito problema com para-choque encostando na parede, de repente você tem uma rede de estacionamento que todo dia tem cliente reclamando que manobrista riscou o para-choque, isso resolve o problema, Sérgio? Resolve o problema, sem dúvida. Olha, esse é um material sintético, né? É um material sintético, 40% desse produto é importado da Alemanha, inclusive. Europeu esse produto. Agora, o mais importante é o seguinte, não tem como você riscar mais o para-choque do seu carro, porque olha só, se o carro chegar a encostar na parede, a borracha vai estar protegendo? É, o material protege. Primeiro o apito avisando, depois ele protege para que não haja o impacto do para-choque. Perfeito. E é só você ouvir o apito ou é só parar o carro? Isso. É fácil. E o preço de lançamento aqui na aldeia? Aqui na aldeia, R$10. Olha, R$10 já vem com o parafuso e a bucha, né? Isso, é muito simples de instalar. É só você colocar na altura do seu para-choque e esse material sintético que é importado, com preço especial de lançamento, vai proteger o para-choque do seu carro. Porque se precisar pintar é mais caro, né? Muito mais caro. Bom, além do que, agora tem aquele problema de pneu que não pode mais. Você está me falando que não pode mais encostar pneu, é isso? Não, não, é uma lei da SUS-100, por causa do mosquito da dengue. Por causa da dengue, a SUS-100 proibiu a história? Proibiu o pneu, terminantemente. Por isso que você vai instalar StopFlex na sua garagem. Olha, informações, qual o telefone? 419-3876. Ou aqui na aldeia 99. Mais uma dica para você.